Olá, muito boa tarde! Você vai acompanhar no TVA Esportes desta segunda-feira, o Grêmio derrota o Olímpia no Paraguai e fatura seu sétimo título do Encontro Futebol Infantil Pan-Americano de Alegrete, a Copa F-Pan 2023. Hidricolor venceu mais uma no gauchão e é líder isolado. O Inter goleia sua primeira vitória na competição. Aqui no estúdio, a Uxha Campeano, o Aitai, divulga a campanha para financiar sua participação no Mundial da categoria TVA Esportes está no ar. Muito bem, começando o TVA Esportes, desta segunda-feira, iniciando a semana com a agorizada sub-15 do Grêmio, que goleou a Olímpia na final e conquistou a 42ª edição do F-Pan, o Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano, competição que terminou ontem em Alegrete, na região da campanha gaúcha. Foi uma daquelas campanhas para ninguém botar defeito. Sete vitórias, um empate, 22 gols marcados, apenas dois sofridos. De quebra, pelo caminho, duas goleadas no eterno rival internacional. E ontem, na decisão, os guris tricolores não deram chance aos jovens paraguaios do Olímpia. 4 a 1 foi o resultado no estádio municipal Farroupilha. Gabriel Mech foi a estrela da final. O Meia fez dois gols de grande categoria no primeiro tempo. O número 10 gremista acabaria por ser eleito o craque da edição 2023 do F-Pan. Os outros gols tricolores foram marcados por Matheus Apucarana e Emanuel. Já na disputa pelo terceiro lugar, melhor para o Palmeiras, que bateu o São José de Porto Alegre por 2 a 0. Novo Hamburgo e Juventude fecham a terceira rodada do Campeonato Gaúcho de Futebol Série A1. O jogo começa às 8 da noite no estádio do Vale e o Grêmio ampliou a sua vantagem na ponta da competição com 9 pontos. A vitória sobre o São José ontem à noite foi a terceira seguida do tricolor que já ingressou no gramado sintético do Francisco Novelleto na zona norte da capital, líder isolado. O único gol da partida foi assinalado por Everton Galdino aos 35 minutos do segundo tempo. O próximo desafio acontece nesta quarta-feira, diante do Esportivo, no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Esportivo que perdeu em casa para o vice-líder Brasil de Pelotas por 1 a 0, mesmo placar da vitória do Avenida sobre o Ipiranga, em Santa Cruz do Sul. Também no domingo, o Caxias derrotou o Aimoré por 2 a 1 no estádio Centenário. Antes, no sábado, o Internacional derrotou o São Luís de Juí por 4 a 0 no Beira-Rio. Foi a primeira vitória colorada no campeonato. Wanderson abriu o placar aos 15 minutos de jogo. O atacante arriscou de fora da área e o chute fraco passou pelo meio das pernas do goleiro Pablo. O segundo gol foi de Pedro Henrique, que foi derrubado na área e ampliou de pênalti aos 45 minutos. Aos 14 do segundo, Depena bate escanteio e Pedro Henrique marca mais um, desta vez de cabeça. Faltando cinco para terminar, novo tiro de canto do Uruguaio acerta a cabeça do zagueiro Moledo, que não perdoa. Final, Inter 4 a 0. Na próxima rodada, o compromisso segue em casa, quinta-feira, às 4 e meia da tarde, contra o Ipiranga de Erechim. A seleção brasileira feminina de rugby disputou, neste final de semana, as finais da quarta etapa do Circuito Mundial de Rugby Sevens, de Sydney, na Austrália. Em campo, estava a única gaúcha convocada, Luisa Campos, do Charrua. As Iaras superaram a Espanha no sábado por 31 a 5. Já no domingo, atropelaram Papua Nova Guiné, na semifinal, do nono lugar, pelo placar de 41 a 0. Mas a seleção brasileira caiu diante do Canadá no jogo decisivo, permanecendo no 11º lugar da temporada 2022-2023. O título de Sydney ficou com a Nova Zelândia, que lidera com folga a temporada. A próxima etapa, a antepenúltima da temporada 2022-2023, será em Vancouver, no Canadá, entre os dias 3 e 5 de março. E estão definidos os primeiros confrontos do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano 2023. A competição será disputada em dois turnos, com os times divididos em dois grupos. A competição será disputada em dois turnos, com os times divididos em dois grupos. Na primeira semana, a partir do dia 12 de março, o atual campeão gaúcho, Santa Maria Soldiers, enfrenta o Canoas Bulls. E o Porto Alegre Pumpkins pega Carlos Barbosa Chimangos, jogo a ser sediado em Guaíba. Já a semana 2, no dia 26, estão programados duelos dos Soldiers contra o Gravataí Spartans e Erechim Coroados vs Pumpkins. A partir de 9 de abril, a semana 3, irá confrontar Spartans e Bulls em Gravataí e Chimangos e Coroados em Carlos Barbosa. Agora ciclismo e voti sediou neste domingo a 4ª edição da Copa Verão de Bicicross. Uma das mais tradicionais competições de BMX da modalidade, a Copa Verão, foi realizada na pista municipal Júlio Schneider, que em novembro passado recebeu uma etapa do Campeonato Brasileiro de Bicicross. Entre os 96 ciclistas de diversos municípios da região sul, destaque para Lucas Machado, da Axe de Sapiranga, campeão na categoria Elite. Pilotos de Ivoti, Leonardo Gaiteiro foi o melhor na categoria Cruiser, Marco Tocha na mountain bike, Gustavo Petri na Man, entre 17 e 29 anos, e no feminino, Tainara Plitz. Gaúcha campeã do mundo do Muay Thai, Simone Santos, criou uma campanha para financiar participação no mundial da categoria de 12 a 20 de março na Tailândia. E é com ela que a gente vai conversar agora, para saber mais detalhes, mas com ela também está o Lucas Flores e a Tainá com a Simone. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde. Beleza? Tudo bem? Microfone? Boa tarde. Aí, maravilha. Bom, primeiramente eu quero que tu fale um pouquinho da tua história, né? Campeã mundial e justamente agora com esse trabalho quase solo, né? Num CT teu, num centro de treinamento teu, que também está o Lucas e as tuas duas filhas também treinando, né? É isso mesmo. Em 2019 eu fui campeã mundial de Muay Thai na mesma WMF, campeonato que eles vão participar agora. E de lá para cá, graças a Deus, o esporte me proporcionou ter o meu CT e conseguir botar eles para lutar também, atletas. Nesse campeonato mundial que tu participaste, tu também fizeste uma vaquinha ou não? Nesse aí também foi necessário uma vaquinha para os custos, não? Sim. Também eu fiz uma vaquinha para eu não poder ir, que no momento lá não tinha dinheiro. Aí eu fiz a vaquinha, eu vendi doce, eu fiz galeto, eu batalhei, batalhei para ir. Foi mais difícil a batalha dos custos do que o mundial, né? Foi mais difícil. A gente está falando disso, mas eu sei que tudo é difícil, mas a dificuldade é imensa. Foi mais difícil buscar o dinheiro, conseguir para poder ir, do que lutar, na verdade. Porque lutar é o que eu gosto de fazer, né? Sim. Então, foi diversão. O teu trabalho agora são com as tuas duas filhas e com o Lucas, é isso? São os três que participaram no Rio de Janeiro, do brasileiro, no Rio de Janeiro em 2022, é isso? Isso. Eles disputaram o campeonato gaúcho, que foi em Bento. A gente foi para o Rio de Janeiro, o tal brasileiro, e aí vem a convocação da seleção brasileira de Muay Thai para eles disputarem o mundial na Tailândia. A Bianca. A Bianca, o Lucas, a Kathleen, e agora a gente teve uma nova convocação. O Luan também vai. São quatro, então. Então, agora são quatro. A luta para quatro atletas. A gente sabe que é muito difícil, mas a gente é sonhador. Então, a gente está em busca. Sem dúvida. Bom, eu queria falar um pouco com o Lucas e com a Bianca. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da história de vocês. Bom, a Bianca, a Bianca, a Tainá, a Tainá, a Bianca, tu já tem uma inspiração, né? Tu já vem de casa já essa inspiração, né? Como é que foi justamente esse início, assim, para ti justamente, e agora essa luta aí para a Tailândia? Acho que, pelo fato da minha mãe ser campeã mundial, eu acho que incentivou eu mais. Tipo, eu posso ser campeã mundial, eu posso ser mais. Então, com ela do meu lado, eu consigo sonhar maior, sonhar grande. E eu acho que é isso. Não podia ficar no sofá, né? Não podia ficar no sofá. Nenhuma das duas, né? Não. Nenhum dos filhos? Nenhum dos filhos. Todos são atletas. Todos são atletas. Todos são no Mai Tai? Todos? Não, eu e a Kathleen, a gente é do Mai Tai. A Larissa, de 11 anos, é da natação e a Manu, de 6, é da ginástica. Que maravilha, hein? Que maravilha. Bom, justamente, como é que está sendo a... Para lutar o mundial, a expectativa, o que está esperando justamente? Claro, tem essa luta anterior de busca dos custos, do dinheiro, mas qual é a expectativa justamente de ir para o mundial? E também, assim, o que que tu esperas, assim? Continuar no Mai Tai e ir para outras modalidades? O que que está tu, como atleta? Eu vou continuar no Mai Tai, né? Mas a expectativa é grande, né? Demais. Mas eu estou indo lá para ganhar e trazer o título e continuar em casa, né? E o nível de... Até mesmo de atletas que tu possa esperar lá, que tu possa esperar lá por lá. É um nível bem grande. É que a Tailândia é o mundo... O Mai Tai é de lá, né? Então, as pessoas de lá são muito boas. Então, eu não espero ser fácil a luta, mas eu espero trazer o título para casa. Maravilha. E, Lucas, como é que é a tua história no Mai Tai? Como é que tu conheceu justamente a Simone? Eu comecei treinando com a Simone em uma outra academia. E, depois, eu comecei a treinar lá no CT com ela. E, desde lá... Foi muito bom treinar com ela. Ela inspira bastante a gente, incentiva a gente bastante a lutar e treinar lá. E, aí, expectativas... Ela é muito legal para a gente, treina bastante e puxa bastante a gente. A gente está vendo algumas imagens justamente dos treinamentos. Bom, desde quando vocês... Bom, tu tem inspiração da tua mãe, mas, quantos anos vocês dois começaram? Eu comecei com nove. Com nove. Eu comecei com nove. Com nove. E também? Com nove. Com nove. Só confirmando. Nove anos e tu com seis. Não, nove também. Nove também, os dois com nove. Maravilha. Bom, o... E tu... Bom, tu pretendes ficar com o Mai Tai ou para outra modalidade? Sim, por enquanto, o Mai Tai. Mas, daqui a pouco, eu estou querendo começar... Tu pega o microfone da Bianca ali? Também estou começando a querer treinar um jiu-jitsu também e ir para o MMA, futuramente. Bom, eu quero falar um pouquinho agora com a Simone, justamente. Simone, sobre como é que tu, justamente, teve essa sua trajetória no CT e como é que tu está percebendo, justamente, assim, vendo... Surgindo o centro de treinamentos, fazendo esse trabalho no centro de treinamentos e já tendo esses frutos, né? Tu plantou uma sementinha e veio crescendo. Como é que tu percebe, justamente, esse sentimento de ver toda essa construção, dessa trajetória no Mai Tai e o que o Mai Tai te proporcionou, né? O esporte está proporcionando para a tua família também. Então, assim, antes de eu conhecer o esporte, o Muay Tai, né? Então, eu não tinha muito... Eu não sabia para que lado eu ia. Então, quando o Muay Tai veio para mim, ele veio para mim e já veio com outro, assim, de eu poder incapacitar outra pessoa. Aí, quando eu abri o CT, foi assim, ó, eu vou passar o que me ensinaram, porque não pode morrer em mim o que me ensinaram. E aonde vêm eles, aonde estão vindo outros alunos. Então, assim, eu acho que a ideia é incapacitar outra pessoa. Ajudar outra pessoa a dizer que ela é capaz de buscar, né? Eu fui lá, eu trouxe o título. Agora é a vez deles de fazerem a mesma coisa ou melhor. O centro de treinamento hoje, quantos atletas? A gente está com 51. 51 atletas. E a idade... É, é mista. Mista, né? Então, assim, tem todas as idades lá, né? A gente tem a Cláudia, de 60. Olha aí. E a gente tem o índio, o índio está com 9. 9. Bom, justamente, até, claro, as tuas filhas, até o próprio Lucas, podem trazer para nós aqui um pouco dos benefícios do Muay Thai. Mas o que que os... Até mesmo o pessoal tem uma curiosidade. O que que o Muay Thai, as características do Muay Thai na luta, assim, nessa modalidade, assim, o que que fortalece, e até mesmo em relação a todo o corpo, o que que se desenvolve até mesmo? Bom, quando eu comecei no Muay Thai, eu tinha depressão. Então, já começando por aí. Estava sobrepeso, então mudou muita coisa. Já lutei nos 52 quilos. Então, assim, o Muay Thai, ele fortalece. Mente, né? Principalmente, a gente tem que estar com uma mente muito boa. Então, isso me ajudou muito pela minha depressão. O físico. Tem que correr todos os dias, né? Então, assim, acredito que o Muay Thai, para mim, é a minha base, é tudo. Hoje, eu não consigo viver sem ele. Então, assim, graças a Deus, o Muay Thai me ajuda a depressão, dá sobrepeso. Então... Sem dúvida. Bom, o pessoal participar da campanha, a vaquinha virtual, como é que o pessoal pode encontrar vocês também nas redes sociais? Como também ajudar com os custos? Existe um Pix, um Instagram. Como o pessoal pode ter mais informações? A gente está vendo o Pix ali embaixo, ali. Isso, a gente tem o Pix aqui, a gente fez uma vaquinha online também. O Pix está no nome da Lisiane, que é a moça que coordena o dinheiro. E a gente está indo na Sinaleira, né? Todos os dias, com banner, as pessoas conhecem. Então, é isso aí. Maravilha. Na Sinaleira, você também angariando fundos para os custos. Olha, eu desejo toda a sorte para vocês, a gente está de portas abertas e vai continuar divulgando, trazendo trabalho, sempre esses trabalhos são importantes. Parabéns pelas vitórias aí e... Obrigada. E da longa. E eles vão ganhar e a gente vai voltar aqui. Certamente. Obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, Tainá. Bom, a gente vai encerrando o TVA Esportes de hoje. Voltamos amanhã, ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri